E na madrugada me custar Olha, sei examinar as escrituras Não há pouco descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas soltei em meu coração e fiz desejo de ar Foi pensando a ti então que decidi me ver E te mostrar todos os secretos Para uma vida de vitória, de louquinha Desculpa o que ele tem a dizer, ó Vem com a mão, tua prioridade Pra sentir o que ele quer Pode também contar com ele Seja lá para o que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho E Deus viu a tua direita Mas se não serás, eu tenho que ser Se não serás, eu tenho que ser Eu tenho que ser Se te fazeres uma porta, ou seja, você me ouve Ele tá abrindo a boca De preferência de dar bem com a elegir Só o Deus é tua vida Meu Deus Se vou te dar bem com a elegir Quando tu espalha, o que eu tenho Meu Deus Se vou te dar bem com a elegir Se vou te dar bem com a elegir Se vou te dar bem com a elegir Eu vi na madrugada de buscar, diariamente me buscar Olha, sei, eu sabia que Deus fez tudo Não há como descobrir os segredos que eu pego pra você Mas voltei teu coração e vi desejo de adorar É que eu santo somente as irmãs E ele veio se derrubar Pra te mostrar todo o segredo A vida de vitória, é alta de vitória, é alta de conquista Eu vou, que quando eu vou ter uma idade, pode vir Você também gosta comigo, seja amado E o pai não vou tomar, e a sua vida não se engana Mas o meu coração foi perdido, volta de um ok E é grande Deus, se40 e inteirão Pouca%i, é alta de vitória, é alta de vitória É alta de vitória, é alta de vitória É alta de vitória, é alta de vitória Deus A nossa Irmãs A nossa Irmãs